Pesadelo no Ártico, filme inédito, hoje em Supercine. Por amor eu enfrento tudo, até mesmo minha família. Marcelo está curtindo uma grande paixão. Eu tinha certeza que você estava aqui. Mas para viver esse romance, vai ter que resistir a marcação cerrada de sua mãe. Vive com um bando atrás dele, eu só não entendo como é que ele foi escolher justo a Eduarda. E as investidas de uma ex-namorada que não larga do seu pé. Você é maluco? Dia 13, estreia a nova novela das oito, de Manuel Carlos, por amor. Quem tem globo, tem tudo. Hoje, Paraná e Flamengo, com sorteio de seis carros. Cada ganhador leva dois carros de uma vez, é sorte dobrada. Para o Paraná, ligue 0900 em 77 mil. Para o Flamengo, ligue 0900 em 77 mil e um. Agora tem um Vectra GL e um Corza Windy por sorteio. No primeiro antes do jogo, todo mundo concorre. Depois do jogo, tem mais dois sorteios duplos. Um para todo mundo que ligar e outro para quem acertar o vencedor. No empate, todo mundo concorre ao sorteio final. Ligue no placar final, quem ganha é você. Hoje, eu vou mostrar para vocês a nova marca do Banco do Brasil. 20 bilhões de reais. É, 20 bilhões de reais aplicados nos fundos bebê. Gostou? Eu também gostei. Banco do Brasil. Banco do Brasil. General, operadora da TVA, bom dia. O quê? Que barulheira é essa? Seus filhos? TVA neles, minha senhora. É um santo remédio. São 24 horas de desenhos, clipes, seriados. Tem filme inédito todo dia. A imagem dá melhor qualidade. A TVA tem repetidoras de alta tecnologia instaladas por toda a cidade. O atendimento, bem, não é porque está na minha presença, não, mas é imbatível. O quê? Fala de novo. Seu filho? Quer jogar o gato pela janela? Corre lá, eu espero. Salve esse gato. Ô, meu Deus do céu. O PPD é progresso. Só se constrói uma sociedade sadia como o progresso pode ser repartido entre todos. Estamos garantindo para o Rio de Janeiro as condições indispensáveis ao nosso crescimento econômico, para colocar o desenvolvimento sobre o alicerce da justiça social com amplo acesso a melhores condições de vida, porque é assim que se faz o futuro. O PPP é o Rio. Perto do Carreiro World, um dos maiores parques temáticos do mundo, está pertinho de você. Venha participar desta grande emoção. Aproveite a promoção com desconto para ingresso de dois dias. Exija dois dias em perto do Carreiro World. O ideal para você viver todas as emoções. Espero por vocês. Domingo no Globo. Nas bancas, mais um pôster e uma fita de vídeo da coleção O Globo no Cinema. Você compra o Globo, paga mais três reais e noventa e leva O Piano. Filme ganhador de três Oscars e duas palmas de ouro em câmera. No caderno especial a cores, um serviço completo sobre a missa do Papa João Paulo II no Parque do Flamengo. Como chegar, onde estacionar, as letras das músicas e um guia para você poder acompanhar a cerimônia. Pesquisadores mostram a importância dos quatro primeiros anos de vida para a formação intelectual da criança. As novas aventuras da turma do Cassete Planeta e o mistério sobre a identidade do cadeirudo de Aindomata. As histórias da lenta agonia dos hospitais universitários em todo o país. Um levantamento das oportunidades e dos financiamentos para negócios na região dos lagos. E ainda nas bancas, o primeiro fascículo de help matemática. Que você vai encontrar no Globo todo domingo e toda segunda-feira. Domingo no Globo. Meu pai, Juscelino Kubitschek, foi quem mais contribuiu para o desenvolvimento da indústria automobilística no Brasil. Inaugurando grandes montadoras na década de 50. Hoje, 40 anos depois, fui convidada pelo presidente da Honda para anunciar um momento tão histórico quanto aquele. A chegada da fábrica de automóveis Honda. Tenho certeza que assim como as montadoras que meu pai trouxe, a Honda, além de carros, vai fazer história. Pesadelo no Ártico. Filme inédito. Hoje, em Super Cine. Hoje, Paraná e Flamengo, com sorteio de seis carros. Cada telefone sorteado leva um Vectra GL e um Corsa Wind de uma vez. Para o Paraná, ligue 0900 e 77000. Para o Flamengo, ligue 0900 e 77000 e um. Ligue no placar final, quem ganha é você. Como prevenir a dengue. Para combater o mosquito da dengue, não deixe água parada em recipientes como garrafas, pneus, copinhos descartáveis e vasos de plantas. Tampe a caixa d'água e a cisterna. O mosquito da dengue é pequeno e difícil de ver. Por isso, desconfie de toda a água parada. É lá que ele deposita os ovos e nascem mais mosquitos. Prevenção é a solução. Honda XLR 125. De suspensão Prolímpia. Ótimo desempenho no asfalto ou na terra. Afinal, Hermes é o Deus das estradas e das trilhas. Eu adoro me maquiar para ele. Pintar os olhos para ele. Escolher o melhor batom pensando nele. Quero ficar linda, afinal, é a opinião dele que é a mais importante para mim. A do meu espelho. Tchau, bonitona. Nova linha Avoncola. Uma linha completa. Que vai além da cor. O tempo mudou nossa marca. Mas não mudou nosso compromisso. Banco de uma vida melhor agora se escreve assim. Isto merece uma comemoração. Olha a marca da caixa mudando. É o toque da caixa na caixa pra vida ser mais feliz. Tem uma nova marca na caixa. O banco de uma vida melhor. A Caixa Econômica Federal mudou o ritmo e mudou a letra. Caixa. Tem uma marca nova na caixa. Todo menino pede uma menina. Toda menina pede um carinho. Todo carinho pede um beijinho. Todo beijinho pede uma paixão. Toda paixão pede um castelinho que pede um casamentão. Todo casal pede uma barriguinha. Toda barriga pede mais carinho. Todo carinho pede mais beijinho. Seja uma menina ou meninã. Toda família pede um grande olho. Sonha. Tia de cima. Porque você cresceu. Este comercial foi feito no Numin. Dia da coleção O Globo no Cinema. Essa senhora compra sempre aqui na banca. Este rapaz também. Mostra a vida. Isso. E este é o seu jornaleiro amigo. Sempre pronto pra agradar você. Acho que ficou bonito, hein? Será que ficou parecido comigo? Muito. O Globo no Cinema. Neste domingo, O Piano com Holly Hunter e Harvey Keitel. Você compra o Globo, paga mais R$ 3,90 e leva a fita e o pôster. O Piano. Numa banca perto de você. O que você faz com R$ 3,00? Eu alugaria uma fita. Com R$ 3,00? Quase nada. Um batom. Sei lá, um saquinho de pipoca, talvez. Pagarei o estacionamento do shopping. Com R$ 3,00. Eu comprava um sorvete. Aí eu posso comprar 4 casas, morar em uma adeira, alugar as outras. Papagudo total das flores. Com apenas R$ 3,00 você pode ganhar até R$ 200 mil. 4 casas por 3 mesinhas. É mole. Agora vai ter mais gente louquinha pelo sabor de Coca-Cola. Chegaram Geloncos Coca-Cola. Personagens super divertidos que você vai adorar colecionar. Junte 5 tampinhas plásticas ou 10 metálicas e troque por 2 Geloncos e um card cheio de atrações. Aproveite. São Geloncos e mais Geloncos diferentes para você brincar com sua turma. Geloncos Coca-Cola, divirta-se com essa loucura de sabor. Você vê aí imagens da comitiva do Papa João Paulo II retornando à residência do Sumaré depois da participação do Papa na festa de testemunho no Maracanã. Os carros da comitiva estão chegando. Ali atrás nós já vemos o carro do Papa João Paulo II. Está aqui. Esse com a bandeira do Brasil e do Vaticano. Está lá o Papa acenando para as pessoas presentes atrás dele. No mesmo carro estão o cardeal arcebispo do Rio, Dom Eugênio Salles, e o secretário executivo do Vaticano, Dom Ângelo Sodano. A informação que nós temos aqui é que agora, com alguns integrantes da comitiva e também convidados, o Papa vai fazer uma leve refeição e vai se preparar para descansar, porque hoje foi um dia cansativo. E amanhã ele cumpre o último compromisso no Rio, que é a Missa Campal no Aterro do Flamengo, às 9h30 da manhã. Rede Globo, na visita do Papa. Pesadelo no Ártico, filme inédito, hoje em Supercine. Hoje, Paraná e Flamengo, com sorteio de seis carros. Cada ganhador leva dois carros de uma vez, é sorte dobrada. Para o Paraná, ligue 0900 em 77 mil. Para o Flamengo, ligue 0900 em 77 mil e um. Agora tem um Vectra GL e um Corsa Windy por sorteio. No primeiro antes do jogo, todo mundo concorre. Depois do jogo, tem mais dois sorteios duplos. Um para todo mundo que ligar e outro para quem acertar o vencedor. No empate, todo mundo concorre ao sorteio final. Ligue no placar final, quem ganha é você. É o melhor marido do mundo. O pior cunhado do planeta. Quantos aninhos, né? Há 20 anos, 32. Olha, seguro de vida nele, hein, irmã? É isso, sou um garoto ainda, é que tá precisando do Luiz André. Ah, ele já fez, seu bobo. Agora a Renatinha vai gastar tudo com o Ricardão. Ricardão, Ricardão. Ricardão quem é, não é? Ó, quem investir vida da Unibank Seguros é assim. Vocês pagam o seguro de vida e 10 anos depois, vocês recebem a bolada toda de volta. Corrigida. Ele não precisa morrer. Infelizmente, não. Agora, se é você que, ó... Ai, ele fica com metade da bolada. E eu, louco? Bolada. Investir vida. Unibanko Seguros. A vida sem susto. Você gosta mesmo dele? O reencontro que todos esperavam. Novos baianos. Infinito Circular. Em CD e cassete. Globo Polidor. Adoro o seu apartamento, mas você não acha que devia vender estantes? E a moto? Vende, compra o carro. Ai, cachorro tem fuga. Não. Vende, Zeus. Para se desfazer rapidinho de qualquer coisa, use o classifone. Cinco, três, quatro, quatro, três, seis, seis. Presta atenção nesta oferta da mescla. Você não vai acreditar. Você compra esta TV Samsung de 29 polegadas. E por apenas um real a mais, leva esta de 14. Veja bem. 29 polegadas. Top de linha. Picture in Picture. Som estéreo por R$ 1.194. Que você pode dividir em seis pagamentos de R$ 199. E com mais um real você leva esta. Não dá pra perder. Colher de chá como esta, só até 10 de outubro. A prefeitura de São Gonçalo está facilitando a vida de todos que estão devendo impostos. Já tirou 60% das multas e está parcelando em até 15 vezes. Se você já recebeu o carnê, corra para o banco. Se você não recebeu o carnê, corra para a prefeitura. Se você não correr, a justiça vai correr atrás de você. É pra passar por cima. A Conduza multiplica as vantagens e garante o menor preço em Chevrolet 98. Veja só. Cadete GL 98 em 36 vezes 459. Corsa Wind 98 em 36 vezes 299. Você não entendeu errado, é isso mesmo. Só 36 de 299. E mais. Semi Nova Esfera com a maior garantia do Rio. Aproveite. O que já era loucura agora virou de vez. Conduza 4454545. Bramalite. Falaram que ela é incrível. É, mas é iliciosa. Pô, aqui você pode beber a vontade. É, pode. Agora é essa história. E quando bebe uma Bramalite, tem a sensação de estar num teto do trem em alta velocidade, aí já é demais. É. Eles não estão falando... Bramalite. Deliciosamente brama. Incrivelmente light. É só abrir a garrafa. É trem, verso, tudo. Tá, vargonha. Verdade. Pai, o que é precatório? Precatório? Ah, olha. Tá passando um ali, ó. Onde tá bem? Ah, vocês não viram? Não. Ah, quando passar outro, o papai mostra. É bom começar a semana bem informado. Todo domingo tem veja nas bancas. Com ela você fica sabendo de tudo de uma forma abrangente e imparcial. E junto você ganha veja Rio com as melhores dicas de lazer da cidade. Quando chegar em casa, a mamãe explica pra vocês. Veja. Indispensável. Pesadelo no Ártico. Filme inédito. Hoje em Supercine. Alô, amigos. Falamos ao vivo de Curitiba. O Flamengo defende aqui uma invencibilidade de nove partidas. Jogando daqui a pouquinho com o Paraná. Aqui, ao contrário, está a dez rodadas sem vencer. Quer dizer, mais um jogo difícil para o rubro negro carioca. Vamos ver então como vêm os times. Começando pelo Paraná. O repórter é Gil Rosta. Há dois meses o Paraná Clube não vence um jogo em Curitiba. Mas na história do Campeonato Brasileiro, nunca perdeu para o Flamengo. Luiz Nachibim. O Flamengo entra em campo com três atacantes. Renato Gaúcho, Sávio e o jovem Lê de 18 anos. Na preeleção hoje à tarde, o técnico Paulo Autori pediu muita movimentação dos três para tentar confundir a defesa do Paraná. Oliveira Andrade. E se vencer hoje, o Flamengo pode terminar o fim de semana em sexto lugar no Brasileirão. Depois de Indomada, Paraná e Flamengo. Até já. Quem tem Globo, tem tudo. Oferecimento Banco Itaú. Raider Heat. Kaiser. Silverado. E Coca-Cola. Mãe, mãe, olha nesse curso de brinquedos legal. É, outubro é o mês das crianças. Por isso o Carrefour vai abrir amanhã das nove às dezoito horas com o maior sortimento de brinquedos. São dezenas de brinquedos a preços de custo. Veja só que ofertas. Bicicleta Batman Bandeirante, cinquenta e nove e noventa. Tico-Tico da Gatinha Bandeirante, vinte e treze e noventa. Boneca Nenopraia Colorama, catorze e noventa. O Carrefour abre amanhã das nove às dezoito horas. Dia das Crianças é no Carrefour, sempre o menor preço. Você vai conhecer agora o óleo da família brasileira. Liza Batatinha da Silva. Liza Patazinho dos Santos. Liza Coutinha de Freitas. Liza Chodão do Brasil. Tô falando de alegria, de emoção, de harmonia. Tô falando de amor. Tô falando de... Liza Batatinha do Alves. Liza Batatinha do Teixeira. Liza Batatinha do Brasil. Liza Batatinha do Brasil. Liza Batatinha do Brasil. Liza Batatinha do Brasil. Cores vivas e intensas. Braço macio. Só a Faber-Castell pode criar um lápis de cor que é super gostoso de desenhar. E mais. Ainda vira pará. Com lápis de cor aquarelável Faber-Castell, Todo desenho ganha muito mais vida. Faber-Castell. As cores da sua imaginação. O PPB é funcionalismo público. O funcionário público, com anos de trabalho, não pode ganhar um salário errosório. Sua remuneração tem que ser compatível com a sua função e o seu desempenho. Seu salário deve ser mais digno. As prefeituras não podem deixar de reajustar todos os anos os salários. Os funcionários precisam ter um salário que lhe permita viver com dignidade. O PPB é o Rio.